A hepatite B é uma das hepatites que pode cronificar. Tem também um período após a contaminação, um período de incubação que pode variar de 4 a 12 semanas. Cerca de 30% dos pacientes vão ter um quadro clínico de hepatite aguda, com icterícia, com colúria. São as fés, que são a urina escura, coloração de Coca-Cola, féses claras. Mas um grupo maior de pacientes pode ter um quadro subclínico. A forma de contaminação depende muito da área onde está localizado o paciente, digamos assim. Em áreas de alta prevalência, a principal forma de contaminação é a transmissão vertical, ou era a transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho no momento do nascimento. Em áreas de baixa prevalência, a principal forma de contaminação está relacionada ao ato sexual. Existe uma transmissão importante por via sexual. E aí sim, múltiplos parceiros, relações desprotegidas, história de trauma, tudo isso fala a favor de uma possível contaminação sexual. E também tem áreas de média incidência, em que pode ter, e também nas áreas de baixa incidência, transmissão parenteral através de uso de drogas ou outras medicações, coisas que entram em contato com o nosso sangue, então, por exemplo, tatuagens com material não adequado, locais não adequados, uso de drogas injetáveis, compartilhamento de seringas, essas piercing, outras coisas colocadas de uma forma não adequada, poderiam infectar um paciente com o vírus da hepatite B. Mas o mais importante, assim, em termos de quadro crônico, seria a transmissão vertical, de mãe para filha, então, em áreas de mãe para filhos, em áreas de alta incidência. Geralmente, a criança não tem um quadro clínico ao nascer, ou não tinha, e vai descobrir em idade adulta. Atualmente, são feitas, quando se faz o pré-matal, a dosagem dos marcadores para a hepatite é realizada, e uma vez que tenha hepatite B, é feita a prevenção no momento do parto, com antecipação da vacinação no recém-nascido, e o uso de imunoglobulina hiperimune, que tende a prevenir a contaminação. Então, vamos lá. Então, vamos lá.